Oi, desculpa, eu tinha que vir aqui dizer que você tem olhos lindos. Tá usando lente de contato? Não. Claro que tá. Ah, meu Deus, tá depreciando. Que hilário. Eu não escuto uma cantada assim há séculos. Eu não entendi. Depreciar. Ele diz uma coisa negativa pra uma menina linda pra poder reduzir o seu valor social. Isso é pra fazer você querer a aprovação dele. Isso é conhecido como técnica de programação neurolinguística. É impressão minha ou champanhe tá com gosto esquisito? É só impressão sua. É champanhe barato. Pede um drink desse. É uma delícia. Quando se trata de técnica de sedução, esse cara aqui é um mestre. Viu o que ele fez? Se chama receptividade e opiniões. Ele puxa a conversa com uma pergunta neutra. E envolveu todos nós na conversa. Assim consegue a atenção individual.